Atenção, partida para o sétimo par, não pegou bem em nono ligeiro, uma largou na carreira, largou solto o amigo fiel com corpo em meio, o segundo lado é Dom Meister, forçado pelo número 2 de Helford Leder, que passa para segundo e já vai da caça no ponteiro, Helford Leder por dentro vai forçando e assumindo a ponta, tirando meio corpo, um corpo inteiro para amigo fiel correndo em segundo, terceiro é o Octano, forçado fora pelo Pico Man, que já força a terceira colocação e traz junto com ele o número 5 de True Blue Blood. São apenas 900 para o vencedor, no dedo de Helford Leder é o ponteiro, ele mantém um corpo escasso, amigo fiel o segundo colocado, lá por fora Octano toma a terceira, em quarto por dentro o Pico Man, depois True Blue Blood, altura dos últimos 700 metros, 3 animais brigam pela primeira colocação, por dentro o Helford Leder, pelo meio da pista vai correndo o Octano já forçando a primeira colocação, bem pelo dentro vai correndo o Pico Man já forçando e já tomando a ponta de golpe. Pico Man virou na ponta já com o corpo em meio, segundo colocado é o Helford Leder, em terceiro vai correndo o Octano, na ponta ainda defende-se o favorito, o Pico Man, ele apanha e tem vantagem. Em segundo colocado corre o Octano com o Jota Mouta, número 3 tentando dar carga no ponteiro e lá por dentro tenta ser usado, Dom Meister, 250 para o vencedor, apanha muito e vai parando o Pico Man e pega a carreira o Octano e lá por dentro fingindo com ele, Dom Meister, apenas 150, Dom Meister forçou e tomou a ponta, tirou vantagem de paleta, meio corpo, um corpo inteiro. Na ponta do Dom Meister, ele vai fugindo para o espelho, um corpo, um e meio, não perde mais, cruzam a faixa final. Segundo o Pico Man, depois o Octano e o número 7 de Nono Ligeiro. Aí está no slow, passando em primeiro Dom Meister. Blocos.